Sou Pepe Vargas, ex-prefeito de Caxias do Sul e ministro do Desenvolvimento Agrário do governo da presidenta Dilma. Minha saudação especial ao povo de Flores da Cunha. No dia 7 de outubro, é importante elegermos vereadores e vereadoras que tenham compromisso social e que trabalhem com seriedade em prol dos projetos para a cidade. Por isso, vote nos candidatos do PT para vereador ou vereadora. Para prefeito e vice, vote Lídio Isamin.